Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01 galera, deixa eu botar pra cá que o sol virou Tem que botar um tordinho aqui ó, pegando o sol, o sol tá do lado de cá já Deixa eu ver, pronto aí Bom galera, a gente tá com esse motorzinho aqui ó, 5.5 da Toyama O que a gente vai fazer nele? Ele tá pegando belezinha, ele tá dando lento a 100% né Só que ele tá baixando o óleo e tá soltando uma fumaça aqui ó, de vez em quando Não é sempre que ele solta não, certo? Então o que a gente vai ter que fazer aqui agora ó Tá escuro, pronto, melhorou O que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar esse cabissote, tá? Vou tirar esse óleo aqui Tá pronto Vou tirar o óleo, tá escuro Vou soltar o óleo aqui, tanto faz o lado de lá ó, que ele tem dois No manual fala que um que é pra medir o nível do óleo e pra colocar, eu acho que é necessário isso Mas, bora lá, tem dois taps aí Ele é tirado o óleo por aqui Mas agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar esse cabeçote aqui ó Vou soltar a descarga, o carburador, tirar o cabeçote fora Tirar o óleo, abrir aqui o cárter aqui ó Essa junta aqui, pra gente poder saber a medida do pistão Então pra isso, o cliente vai levar ali na outra loja pra comprar pistão e segmento tudo novo aí Mas antes que eu possa condenar, eu vou tirar o cabeçote e já mostrar pra vocês aqui É a questão do... Da camisa, se vai tá boa, tá? Se ela tiver 100% aí, a gente troca, senão nem adianta desmontar o resto aí Bora lá Já que eu mostro pra vocês o cabeçote fora aqui Eu já tenho vários vídeos aqui pessoal, aqui no canal aqui ó Mostrando desmontagem de cabeçote, montagem aí Pronto pessoal, a gente já abriu aqui ó Olha o solzinho tá grande Ó, não sei se vai dar pra vocês olharem aí Mas aqui ó Deixa eu pegar aqui ó Aqui tem uma mancha Vocês tão vendo essa mancha aqui ó Se a gente passar o dedo na mancha, você vai sentir que ela tá afunda Ó, até passando a unha a gente sente que ela tá afunda Então nesse caso aqui galera ó Não vale a pena trocar os anéis Tá? Porque os anéis ele não gastou Ele não estragou natural Nesse caso aqui foi água Esse motor ele acho que deve ter afundado várias vezes Ou às vezes precisa afundar só uma vez só Como ele é um de canoa Se ele entra água aqui dentro e você deixar passar um, dois dias Essa água, esse aço aqui ó Ele vai comer E ele vai afundar O que que tá acontecendo ó Quando o pistão sobe Que o óleo sobe junto Ele fica óleo nesses canais aqui ó Pronto Só pra você ver aqui ó Ó É óleo aqui ó Eu vou limpar pra você olhar aí ó É o solzão hoje tá Ó Ele vem subindo Agora não vai subir tanto porque o motor não tá em alta rotação Mas ele geralmente ele sobe óleo junto Porque ele fica nesses lugarzinhos aqui Nesses alojamentozinhos aqui ó Certo? Então no caso aqui a gente vai fazer o seguinte Eu vou fechar novamente aqui Pra entregar pro cliente Ainda bem que foi uma dúvida que vai ser bom pra vocês tirarem aí ó O motor estando com maçã não adianta trocar o segmento Se ele tiver assim galera ó Só se ela tiver toda lisinha assim ó Se ela tiver toda lisinha Aí fica 100% Beleza? Igual isso aqui ó Esse motorzinho aqui eu troquei Tava toda lisinha aqui ó E o pistão e o segmento dele O pistão tava bom Mas o segmento tava gasto Principalmente o do óleo Que é aqueles dois anéis fininhos Certo? Agora eu vou montar Já que eu mostro pra vocês ele funcionando aí Bem direitinho Não vou mostrar em detalhes Porque vai demorar muito E não tem Mas quando a gente for fazer a troca de um segmento Aí eu mostro sempre em detalhes Beleza galera ó Já tá prontinho Já tá montado ó Ó Ele não vai segurar na lenta muito tempo Porque Não tem gasolina Vai só Só vai pegar afogado ó Pega tudo certinho Certo? O motorzinho tá prontinho Só que o que eu falei pra vocês Ele não fumaça todo tempo Só que quando aquece bem Ó Tá saindo a fumacinha E essa fumacinha Quando o óleo afina Ele vai trazendo pra cabeça do pistão aí Beleza? Valeu? Até os próximos vídeos aí ó Fui ó Um toyamazinho ó 5.5 Beleza?